Há limites para a desonestidade no debate político. Eu, neste Parlamento, confrontei sempre o Primeiro-Ministro com resultados de política. Confrontei sempre o Primeiro-Ministro com as suas próprias promessas. Perguntei ao Primeiro-Ministro, por várias vezes, as diligências que o Governo fazia para obter resultados a que se tinha comprometido. Eu discuti sempre, discuti sempre com lealdade parlamentar. O Senhor não perde uma oportunidade para desqualificar os seus adversários, para fazer comentários de natureza pessoal. E venho aqui acusar o líder do PSD de o denegrir, de o insultar, Senhor Presidente da Assembleia da República, concluo dizendo que nunca, nem nos tempos de pior memória, de debates truculentos parlamentares, ouvi um Primeiro-Ministro ofender gratuitamente tantas pessoas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tantas instituições. Já foi ultrapassado.